Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, dando início então a nossa última unidade, vamos agora para a unidade 6. Bom pessoal, chegamos aí a essa longa caminhada, mas finalmente nós chegamos na unidade 6 e nós vamos trabalhar desta vez, finalizando o nosso curso de metodologia da pesquisa, estrutura e organização de trabalhos científicos, ok? Vamos lá. Bom pessoal, o objetivo específico de aprendizagem desse último módulo é, ao finalizar essa unidade, você deve ser capaz de conhecer a estrutura de um relatório de pesquisa, redigir seu relatório de pesquisa e entender o que é plágio e autoplágio, beleza? Ok. Bom, caro estudante, estruturar e produzir um trabalho científico é uma tarefa que depende do cumprimento de uma série de determinações, as quais elas irão possibilitar ao pesquisador se pôr desenvolver de maneira articulada e organizada o seu estudo para todos os leitores interessados. Um texto científico, pessoal, ele está assentado basicamente num tripé formado pelos chamados elementos pré-textuais e pós, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, ok? Os quais nós iremos estudar mais detalhadamente ao longo dessa unidade. Conhecer essa estrutura vai ajudar você muito na hora de regir o seu próprio texto, beleza? Então, pessoal, chegamos na reta final. Agora é só alegria. Então, vamos lá. O relatório de pesquisa. A redação de um relatório de pesquisa, pessoal, ele consiste na inspeção textual do raciocínio desenvolvido em um trabalho de pesquisa. Então, o trabalho de pesquisa, ele envolve uma questão de raciocínio. Você vai desenvolver a partir de argumentos, de elaboração textual, de escrita científica, informações importantes para justificar, comprovar, refutar e apresentar resultados que sejam importantes para a sociedade e para o meio científico. Essa estrutura formal, olha, é apresentada em um texto pronto, articulado e organizado. Não revela o processo subjacente necessário para a sua construção. A melhor maneira de compreender mais a fundo esse percurso é analisando o próprio processo de produção do seu conteúdo. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre isso aqui para vocês, pessoal. Olha, a questão do conteúdo, ele é muito importante. Então, assim, como é que você vai fazer conhecer a sua pesquisa, o seu trabalho? A partir da escrita científica. A partir do texto que você vai redigir com base nos resultados e nas análises que você fez. Ok? Então, o trabalho científico é um trabalho meticuloso. Ele exige paciência, ele exige foco, ele exige determinação. Você tem que fazer a coisa acontecer. Então, esse resultado, ele tem uma importância muito grande para a sociedade e para a comunidade científica. Mas ele só vai ser possível de ser divulgado e ser entendido a partir de um relatório de pesquisa. Ok? Vamos lá. Bom, falando do relatório de pesquisa, né? Formalmente, um padrão de relatório de pesquisa, ele segue grosso modo a seguinte estrutura quanto aos elementos textuais. Ok? Introdução. Beleza? Você vai introduzir os leitores no seu trabalho, né? Eles vão adentrar aquele tema que você escolheu para pesquisar. O desenvolvimento, isso é, o caminho, os passos que você seguiu para a conclusão da pesquisa. Com os seus sub-itens como justificativa, por que fazer esse trabalho, objetivos, qual é o objetivo do seu trabalho. E, por fim, a metodologia. Que métodos você adotou para desenvolver esta pesquisa. Ok? E conclusão. A conclusão é o resultado de tudo. É onde o autor tem a liberdade de expressar a sua opinião. Onde você, como pesquisador, pode pôr o seu ponto de vista, lembrando que sempre de forma impessoal. O presente estudo alcançou este resultado. O trabalho em questão identificou tal e tal situação. Este estudo está disponível para novas análises, novos levantamentos, enfim. Você fala na terceira pessoa, certo? Então, quanto aos elementos pré e pós-textuais, temos, por exemplo, a capa, o sumário, o apêndice, referências, entre outros conforme a linguagem a seguir das normas ABNT. NBR 14.724, de 2011. Ok? Bom, aqui eu apresento para vocês esta composição. O que tem que ser numerado? O que pode ser numerado e o que não pode ser numerado? Num relatório de pesquisa, aqui nós temos, por exemplo, as páginas contadas, mas não são numeradas. Por que são contadas, professor? Porque elas fazem parte do relatório e aí elas são contadas, mas elas não apresentam numeração. Ok? Muito importante isso. Então, o que não pega numeração, mas é contado? Capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, registro de linguagem vernáculo, registro de linguagem estrangeira, lista, quer dizer, resumo, né? Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de signos e o sumário. E essas páginas elas são contadas, mas não são numeradas. Onde é que começa a numeração? A partir da primeira página da introdução. Então, páginas que são enumeradas. Introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, glosário, apêndices e anexos. Ok? Vamos supor que o meu trabalho tem todas essas páginas aqui. São mais ou menos o quê? Onze páginas que não são numeradas. Então, nós temos aí capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, resumo em língua vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de signos e o sumário. Então, nós temos aí três e três seis e três nove e dois onze. Nós temos onze páginas. Se nós formos para as páginas que são contadas, a partir de que número vai começar a contagem na primeira página da introdução? Se temos em páginas que não foram contadas, então a partir do doze. Então, a partir do décimo segundo algarismo é que começa a contagem, quer dizer, a partir da décima segunda página que começa a contagem da introdução. Ok? As anteriores são contadas, mas não são numeradas. A numeração começa a partir da décima segunda página dessa sequência aqui, que pode variar de trabalho para trabalho. Ok? Muito cuidado em relação a isso. Então, páginas anteriores, né? A introdução são contadas, mas não são numeradas. E a partir da introdução você faz a contagem das páginas. Lembrando, é em algarismo arábico. Ok? Beleza? Muito bem. Aqui nós temos os elementos pré-textuais e elementos textuais e pós-textuais. O que são os elementos pré-textuais? São aqueles que antevêm o início do texto, do trabalho. Já está dizendo pré-textual. Então, nós temos capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, enfim, até sumário. Os elementos textuais são aqueles que compõem a parte textual do trabalho, né? Onde você vai desenvolver, vai escrever todo um texto com parágrafos, títulos, subtítulos, enfim. Aí é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Beleza? E aí nós temos os elementos pós-textuais, que são aqueles elementos que são após essa etapa textual. Que são as referências, o glosário, apêndices e anexos. Beleza? E aí vem a questão da escrita do texto, né? Uma primeira constatação é que, apesar do que sugere essa divisão, não se começa o desenvolvimento de um projeto de pesquisa pelo item introdução. Pessoal, isso aqui é muito importante, ok? Essa será usualmente elaborada em um último lugar. Quando, então, a pesquisa encontra-se mais consolidada e expressa no texto. Então, assim, o que nós aconselhamos, né? Em geral, quando você vai montar o seu projeto de pesquisa, o seu relatório de pesquisa, você tem que... não pode iniciar da introdução. Porque a introdução, eu já estou dizendo, você vai introduzir o leitor ao tema e à pesquisa que você está desenvolvendo. Então, é interessante que você já comece lá na frente. Você já começa escrevendo o referencial teórico, você começa a metodologia, aí da metodologia já vê os resultados. Aí vem a conclusão e depois você vai lá para frente e volta para a introdução. Para você, a partir daí, você já tem uma base, você já tem bastante leitura, você já tem um conhecimento muito forte da pesquisa que você está desenvolvendo. E aí você inicia lá na introdução, ok? É uma dica que a gente sempre faz. Até, por exemplo, quando nós estamos avaliando os trabalhos, em geral, a primeira coisa que nós lemos é o resumo. Depois que a gente lê o resumo, a gente vai lá para a metodologia. Depois a gente vai para os objetivos e dos objetivos a gente vai para o resultado e por fim a conclusão, ok? Por que a gente faz assim? Porque, primeiro, lá o resumo, ele é o resumo de todo o trabalho. Ali a gente já tem uma ideia do trabalho. Quando a gente vai lá na metodologia, a gente quer saber de que forma você fez. Se você fez de forma correta, se a metodologia foi adequada. A partir daí a gente vai lá para os objetivos do trabalho. E aí a gente verifica os objetivos que eram necessários a serem alcançados e aí faz uma conexão com a metodologia. Para ver se aquela metodologia foi adequada para a resolução, para alcançar aqueles objetivos. E aí a gente volta lá para os resultados e vê se os resultados alcançados têm relação com os objetivos que você estabeleceu lá atrás. Ok? E aí por fim a conclusão para ver o resultado final que você obteve, né? E aí a gente consegue fazer dessa forma uma avaliação bem sucinta, bem coerente do trabalho de pesquisa. Muito bem. Bom, aí vem a questão, né? Bom, se não é para começar a introdução, qual é o porquê disso? Além da introdução, o leitor deve sentir-se esclarecido a respeito do teor da problematização estabelecida pelo trabalho. Assim como a respeito da natureza do raciocínio a ser desenvolvido. Mas fato é que a maior parte desse conteúdo só é alcançado ao longo do desenvolvimento concreto do trabalho. Então, você só consegue montar uma introdução coerente, uma introdução instigante, uma introdução interessante a partir do momento que você desenvolve o trabalho. Porque aí você já tem uma base muito forte no que você desenvolveu, o que você fez de pesquisa. A introdução é o chamariz para o seu trabalho. Quando as pessoas lerem a introdução, elas estão entrando no tema ao qual você escolheu para pesquisar, beleza? Então, para que você possa fazer uma introdução vibrante, uma introdução apaixonante, é interessante que você tenha desenvolvido o trabalho. Para que você possa ter um raciocínio na hora de organizar as informações e o texto da introdução, beleza? E como se dá esse processo? Qualquer pesquisa, ela deve começar com a consciência sobre algo que pode parecer óbvio, mas que por um vício intrínseco a algumas dinâmicas de reticularização, acabamos muitas vezes por não atentar. Isso é, se realiza uma pesquisa para saber algo que não se sabe, ok? Isso aqui é muito importante. Olha, em geral, as pesquisas, elas são feitas para, como eu falei para vocês, para comprovar, para refutar e também para apresentar informações de interesse da sociedade ou de interesse do meio acadêmico, do meio científico. Muitas vezes a gente já parte de uma ideia, o que precisa é uma comprovação científica de que aquilo, de fato, acontece e quais são as razões para aquilo. Então, assim, quando eu fiz o meu trabalho, quando eu fiz o meu projeto de tese, tinha uma dúvida, um problema. Tipo assim, por exemplo, a pesquisadora que me orientou, né, ela disse assim, Neola, eu sou bióloga e eu trabalho com óleos essenciais. Então, eu sei que o óleo de pau rosa, ele tem um apelo econômico muito grande. Então, assim, você produz óleo de pau rosa, você vende e vende lá até lá fora, no mercado internacional. Porque ele é uma parte, né, ele é um elemento muito importante, ele age como um fixador para o perfume Chanel 5, que é um perfume muito caro, que é produzido na Europa. Então, a gente vê que existe um apelo comercial muito forte para esse tipo de óleo essencial. Mas outros óleos não tem. E a gente, como pesquisador, como biólogo, a gente quer saber por que esses outros óleos não conseguem alcançar os mercados internacionais, né? Qual é a razão disso? E aí, surgiu o problema de pesquisa, né? Por que os óleos essenciais de pau rosa, por que o óleo essencial de pau rosa consegue obter aceitação no mercado internacional em detrimento de outros óleos, outros óleos vegetais aqui da nossa região? Qual a razão por trás disso? E aí, eu fazendo a pesquisa, eu descobri que é uma substância chamada linalol. Então, olha só, o linalol, ele é um fixador natural do perfume. Tem se desenvolvido na França um linalol sintético, mas ele não responde da mesma forma que o linalol natural. Então, assim, isso faz do pau rosa um produto único, no sentido de garantir a fixação do perfume, né? Diferente dos outros óleos, que também são cheirosos, mas eles possuem uma quantidade pequena dessa substância ou a não existência dessa substância, que garante a grande fixação do perfume, ok? Então, olha só, olha como foi interessante o trabalho de pesquisa. Eu já tinha uma ideia, mais ou menos, da razão, né? Eu pensei, deve ser algum componente químico que torna o óleo de pau rosa muito interessante em relação aos outros óleos. Pode ser isso, pode ser outra coisa. E eu fui fazendo a pesquisa e descobri que realmente era essa substância. E não só isso, também a questão, a facilidade de você encontrar o pau rosa na floresta, uma série de situações aí que fazem, que tornam o óleo de pau rosa muito mais competitivo do que outros tipos de óleo. Então, isso é pesquisa científica, é você encontrar uma resposta, você comprovar hipóteses. Eu tinha algumas hipóteses, uma delas era a questão da composição química do óleo. E se comprovou essa hipótese. Outras hipóteses foram refutadas, né? Eu não consegui provar, mas isso é pesquisa. Isso é o levantamento que você consegue fazer, né? Esse é o resultado que você obtém a partir do seu trabalho metodológico, todo o desenvolvimento que você faz para alcançar o resultado que você tanto espera, ok? Bom, independentemente do tipo, uma boa pesquisa, ela deve primar pela busca da máxima objetividade, ó. Ainda que sempre haja uma subjetividade intrínseca, né? Na relação ao pesquisador-objeto. Uma situação que ajuda a compreender isso pode ser, por exemplo, na percepção de que qualquer descrição já é uma forma de análise. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, a questão da subjetividade, né? Você ser muito subjetivo na sua análise. Às vezes, algumas pessoas, alguns pesquisadores, né? Eles acham que algumas pesquisas são melhores do que outras e isso não é verdade. Todas as pesquisas são importantes. Ainda que seu trabalho seja totalmente descritivo, o fato de você já iniciar uma descrição já é um grande pontapé que você dá em cima daquele assunto, aquele tema que está sendo pesquisado, certo? Então, todo o trabalho é válido, todo o trabalho seguindo uma sequência metodológica com elementos científicos, seguindo aquela ordem, aquela sequência de forma organizada, de forma cadenciada, fazendo o relacionamento entre essas informações, você consegue, no final, ter um resultado, um objetivo que seja interessante em termos de pesquisa, certo? Ok. Agora, pessoal, quero entrar num assunto que é um assunto bem espinhoso, né? No meio da pesquisa acadêmica, que é a questão do plágio. Então, olha só, já coloquei logo essa figura aqui, ó. Diga não ao plágio. Pessoal, o plágio é uma das coisas mais danosas que existe no meio acadêmico. Então, pessoas que foram identificadas em situações de plágio, praticamente tiveram suas vidas acadêmicas destruídas, ok? O plágio é um negócio muito, muito perigoso. O plágio é um problema constante nos trabalhos acadêmicos e é, muitas das vezes, motivo de reprovação, ok? E não só isso, o plágio é visto como uma fraude, ó. E pode ter consequências negativas, uma má nota no final do semestre ou até mesmo a expulsão da faculdade. E aí eu tenho, poxa, até uma... Um desenho aí, né, pra que vocês entendessem, né, como a coisa é complicada, né? Então, eu quero te falar, ó. Como você pode me dizer que tudo que eu escrevi está errado se eu copiei tudo diretamente da internet? É plágio. Não tem pra de correr. Deixa eu falar essa questão do plágio aqui, ó. Até que a gente está nesse assunto. Olha, pessoal, o que acontece? No meio acadêmico, na pesquisa científica, é valorizado o conhecimento do pesquisador. A forma como você escreve, a forma como você apresenta as informações. E isso é um negócio muito perigoso, essa questão do plágio. Vou contar pra vocês umas duas historinhas aqui que aconteceram. Uma aconteceu comigo, a outra não foi. Eu fiquei sabendo. Não vou dizer a instituição. Aconteceu uma situação engraçada. O aluno estava apresentando, né, um trabalho de TCC, né? Nessa instituição é monografia, não é artigo científico. E aí o aluno estava falando sobre a questão da paridade do dólar e do cruzeiro, né? Na década de 80, assim, assim, a sala apresentando os dados, as informações, os números. E os professores da banca, né, estavam vendo o trabalho. E aí, poxa, que trabalho interessante, né? Que trabalho bonito. Mas tinha um professor da banca que ele estava meio que constrangido. Porque ele estava olhando o trabalho e ele ficou perpétuo com aquilo. Porque ele sabia que ele já tinha visto aqueles dados em algum lugar. O professor pediu licença. Quando o aluno terminou a apresentação, saiu. Foi lá na biblioteca da universidade. E puxou a monografia dele. Quando ele folheou, os dados que o aluno estava apresentando eram os dados do trabalho dele. Então, assim, o aluno plagiou a monografia do professor. Quando o professor era um estudante. Isso deu uma confusão, pessoal. Você não faz ideia, ó. Foi a história que eu fiquei sabendo. Agora vamos dar uma história que aconteceu comigo. Saquei muito sério. Estava orientando um aluno. E o aluno apresentou, né, o artigo e tudo mais e tal. Poxa, eu fiquei muito feliz. Eu não estava escrevendo o artigo e estava desenvolvendo bem. E eu até fiquei meio desconfiado, assim. Porque, assim, quando você começa um trabalho científico, E, em geral, você ainda não tem ainda aquela escrita científica, né, De alguém que já tem bastante tempo no meio acadêmico, né. E aí você começa a perceber que tem alguma coisa diferente ali, né. Você vê o aluno usando alguns termos bem diferentes, né. Vis-a-vis, no bolo dessa discussão, Diante da complexidade, do princípio da contemporaneidade. Aí você fica, nossa, mas esses termos, assim, são de uma pessoa já, Que já tem um domínio, né, muito grande, assim, da escrita científica. E ele é só um aluno de graduação. Eu achei aquilo estranho, né. E aí eu comentei, né, com a coordenação, esse problema que eu estava tendo. Aí, a coordenadora, né, disse assim, Ah, professor, eu tenho um programinha aqui que ele detecta plágio. Você tem o trabalho do seu aluno aí? Eu falei assim, tenho. Aí ela pegou dois ou três parágrafos do trabalho dele, Jogou nesse programinha e apareceu o trabalho que o aluno tinha copiado. Quando eu fui ver, o aluno plagiou o trabalho de uma outra pessoa. Cara, isso deu uma confusão, isso deu um problema. E o aluno já ia pra participar da banca. Estava esperando só a vez dele ser atendido. Pra apresentar o trabalho dele. E aí, chamaram o aluno, né, lá pra coordenação. Eu estava lá, meio da vida, né, chateado. É, porque eu não consegui perceber isso, né. Eu só desconfiava, mas não tinha certeza. Aí eu fiquei naquela dúvida. E aí o aluno, enfim, foi terrível. Pra ele e pra mim, né. Que eu fui muito cobrado em relação a isso. Tipo, você não viu isso? Você não percebeu? E, enfim, no final o aluno não defendeu. E por muito pouco, assim, não deu uma confusão bem pior, né. Porque ele poderia ser processado pela pessoa que publicou aquele trabalho. Então, pessoal, isso é muito sério. Muito sério mesmo. Eu já vi casos, por exemplo, porque você vem de situações, por exemplo, que lá na Universidade Federal do Pará, uma professora, ela plagiou o trabalho de uma aluna. Essa aluna entrou na justiça, essa professora, ela foi presa, foi algemada. É uma vergonha isso. Ela saiu algemada porque ela plagiou o trabalho da sua aluna. Então, isso é um negócio muito sério. Vocês vão ver que existe uma legislação pesada em cima dessa questão do plágio. E, olha só, a Constituição Federal, ela diz o seguinte, no artigo 5º, Aos autores pertencentes do direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No artigo 5º, são assegurados o mesmo nos termos da lei. A proteção, a participação individual em obras coletivas e a reprodução da imagem e a voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Olha, o direito de fiscalização de aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Constituição Federal, 1988, tá? Responsabilidades e sanções na área penal. Código penal. Crime contra o direito autoral previsto no Código 184 e 186, na Lei de 2.248, barra 1940, alterado pela Lei nº 10.695, barra 2003. Artigo 186, artigo 184, violar direitos de autor e o que lhe são conexos e pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O negócio é sério, pessoal. Responsabilidade e sanções na área civil. Responderá pelo dano patrimonial e moral, direitos morais, direitos de personalidade, dados ao autor, direitos patrimoniais, direitos de uso e comercialização, dados ao autor e a quem detém a autoria. Código Civil, artigo 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de revê-los do poder de quem quer que seja, justamente ou possua. Três tipos de plágio, pessoal, que são identificados aí. O integral, que é quando copia, né, a palavra por palavra um trabalho inteiro sem citar a fonte de onde tirou, ok? Então, pessoal, você viu o trabalho, você leu o trabalho, você quer apresentar algumas informações desse trabalho no seu trabalho, cite o autor de forma direta. Agora, você vai lá, segundo o fulano de tal, o mínimo centenário bate até a página, página tal, pronto. Ou de forma direta, entre parênteses, encaixa alto, fulano de tal, o ano da publicação dele e, se possível, também a página, ok? Parcial, que ocorre quando o trabalho é um mosaico, formado por cópias de parágrafos e frases de autores diversos sem mencionar suas obras. A gente, às vezes, olha, isso aqui é engraçado, o aluno, às vezes, pensa que ele engana o orientador, né? E ele não engana. A gente, ó, a gente já tem uma longa caminhada aí nesse meio acadêmico. Então, o que acontece? Às vezes, o aluno chega com o texto e tá lá, tem dados, termos percentuais, números, dados cartográficos, enfim, uma série de informações. Aí, a gente lê, beleza. Quem foi que escreveu isso? Aí, o aluno, não, eu que escrevi. Tu tirou esses dados de algum lugar, cara. Essas dados, nossa, não brotaram no teu trabalho, do nada. Alguém escreveu isso. Tu não pegou isso de, isso não sai da tua cabeça. Isso tem que ser de algum lugar. Não, professor, não tem fonte. Ah, então, quer dizer que a fonte é tua. Fonte, fonte, sou eu. Eu, fonte, ano, até o bagunço, como ano, tal, 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 assim, assim, assado. Aí, o aluno, mas cabeça, não, professor, o senhor tá certo. Peguei de um trabalho aí. Ok, cite o trabalho. Porque isso é plágio. Aí, é complicado. Enfim. Conceituais, ó. Utilização de ideias do autor escrevendo de outra forma, porém, novamente, se citaram a fonte original. Aí, é aquela questão lá. Ó, apareceu o conceito tal, tal, tal. Quem escreveu sobre isso daqui? Sobeu de algum lugar. Isso não tá aí por acaso. Ok? Muito bem. Aí, vem a outra pergunta. Vamos lá. É crime plágio copiar a própria obra? E aí? É crime? Ó, segundo o complô, né? Enquanto o plágio, ele é crime, o autoplágio é apenas antiético, a não ser que os direitos da primeira obra não sejam mais doutor. Ok? Deixa eu falar um pouco sobre essa questão do autoplágio. O autoplágio, muitas vezes, é assim. Você vai lá, você escreveu uma coisa num artigo muito bom e tal, beleza. Aí, você vai lá, achou aquela ideia bacana e você vai pôr no seu trabalho. Mas você não se cita, você tá se fazendo um autoplágio. Você tá roubando uma ideia que você teve de si mesmo. É crime? Não. Mas é antiético. É que nem, por exemplo, uma outra coisa que é antiética também, e que é execrável no meio acadêmico, é quando você pega o seu trabalho científico, manda para um periódico, e aí você manda o mesmo trabalho com outro periódico, mas só vai mudar o título. Eu já vi muita gente fazer isso. Isso é extremamente antiético. Isso é vergonhoso. Eu já vi, por exemplo, com o processo seletivo em que eu participei, em que a pessoa apresentou lá seu curricular, você tinha lá cinco publicações, só que essas cinco publicações em periódicos diferentes, era o mesmo trabalho, mudava só o título. Só que foi detectado na banca. Foi uma vergonha isso. A pessoa foi envergonhada, foi humilhada. Por quê? Por conta da falta de ética na aprendizagem do trabalho. Então, você tem que ser original, pessoal. Faça um trabalho correto, faça a coisa certa, não tente pular etapas, não tente copiar trabalhos. Seja criativo das suas ideias, das suas palavras, em que você vai escrever, ok? E quais são as estratégias, então, para evitar o plágio? Vamos lá. Primeiro, use as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Para trabalhos científicos, use as normas da ABNT. A gente fala, pessoal, segue a ABNT. O aluno vê lá as normas da ABNT e não quer ler. Pelo amor de Deus, cara. Se você vai escrever um trabalho científico, você tem que ler. Olha, o trabalho científico, pessoal, ele exige muito da sua capacidade de interpretação, da sua capacidade de leitura, da sua capacidade de síntese. Você tem que usar a cabeça. Então, você tem que ler. É o caminho que nós recomendamos para vocês. Elaborar um roteiro de estudo. Fazer uma investigação sobre o tema escolhido. Várias leituras. Selecionar as bibliografias desde o início do trabalho. Faça apontamento das fontes. Faça o resumo das partes que devem haver com o seu tema. Faça a sua própria análise. Crítica e interpretação para cada referência selecionada. Use o detector de plágio. E aqui nós chegamos ao nosso final. Pessoal, essa foi a nossa última unidade. Foi uma longa caminhada, mas graças a Deus deu tudo certo. Nós estamos aqui concluindo esta disciplina. Quero aproveitar essa oportunidade, agradecer ao Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, a Universidade Aberta do Brasil, a coordenação do professor Juliano e aos demais colegas, professores e tutores, que ao longo desta caminhada estiveram conosco, nos apoiando e ajudando. Então, este trabalho aqui é um trabalho conjunto, pessoal. Aqui não é só uma pessoa, não. Aqui é um grupo de pessoas. É um time. E aí nós estamos aqui, graças a Deus, concluindo esta etapa, torcendo para o sucesso de vocês. E eu espero que vocês possam alçar voos mais altos e que eu possa vê-los neste mundo acadêmico. Porque sempre haverá lugar, pessoal, para os bons alunos. Para aqueles que realmente acreditam no seu potencial e que tenham um objetivo na vida. E a gente ainda vai se encontrar por aí, tá certo? Então, esses são os meus agradecimentos. Um forte abraço a todos. E eu desejo a todos vocês sucesso nessa caminhada. Obrigado.